14 modelo de blusa no modelo só vamos lá esse aqui é o primeiro deu aquele lacinho principal seu modelo mais prático talvez e aí a foto como ficou pronto modelo 2 deu um nozinho torceu aliás sem o nome torceu torceu de novo tá vendo aí esse você amara na parte de trás aí faz o lacinho normal que você já sabe foto modelo na frente como ficou pronto modelo número 3 sei que você também vai amar a trás só que você não vai dar aquela voltinha na frente vai ficar apenas transpassado foto na modelo e modelo número 4 esse pra galera que gosta de usar sutiã se pode passar por dentro dele pra você vai esconder o sutiã se dá aquela voltinha igual a tânia tá fazendo fez o modelo faz o lacinho normal pela frente ó e tá feito mais um modelo o show de bola